O grupo vai representar Caxias no 45º Campeonato Brasileiro, que será realizado em Fortaleza, Ceará, entre os dias 22 e 25 de maio. A delegação reúne oito tenistas. A expectativa é grande, a gente tem treinado bastante aqui em Caxias, está com um ritmo bom, forte, temos atletas que têm condições de subir ao pódio. A minha categoria é sênior, eu vou competir com atletas de 29 a 39 anos e vou competir no rating L, que é por índice técnico. Eu acho que a equipe está bem preparada, nós estamos indo para um campeonato muito importante para a gente, porque lá nós vamos aprender muita coisa que a gente não tem por aqui. Vamos jogar com jogadores a nível de Brasil, nacionais, tem até jogadores que jogam internacionalmente, então nós vamos tirar muito proveito. Os atletas treinaram bastante nos últimos meses para fazer bonito na competição. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, está apoiando a equipe. A preparação foi aqui no ginásio de esporte, nós pudemos contar com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, que nos cedeu os horários em ambiente adequado à competição. Portanto, nós estamos no auge de nossa preparação, todos os atletas, numa expectativa enorme para fazer o melhor para Caxias e o Maranhão. É mais uma competição, é mais uma modalidade que Caxias vai ser destaque a nível nacional. Amanhã a nossa delegação, com oito atletas, está indo para Fortaleza para participar do Campeonato Brasileiro de Tênis de Mesa. Eles se organizaram, treinaram bastante, desejamos muita boa sorte e eu tenho certeza que Caxias vai ser destaque nacional no Tênis de Mesa. Caxias hoje que conta com a equipe das melhores do Maranhão e eles estão indo com o apoio da Prefeitura para Fortaleza para disputar um grande campeonato lá em Fortaleza de Tênis de Mesa. Então a gente espera que, como de sempre, eles tragam medalhas para Caxias. Aproximadamente 900 atletas de 100 clubes de tênis de mesa de todo o Brasil vão participar do campeonato.